O pensamento inicial desse espaço foi curioso, porque quando a Patrícia me trouxe aqui para conhecer, isso que já era um banheiro principal da casa, e tinha uma pia antiga aqui no meio, com espelho, com uma pia de cada lado, e eu olhando pelas janelas que dão para esse jardim, que é incrível, no meio do rio você tem um jardim desse porte. Olhando para a varanda, que eu sabia que ia ser onde ia ter o paisagismo, o primeiro pensamento de cara foi tirar essa pia e botar uma árvore aqui no meio, e a pia ser à volta dessa árvore, com alguma ideia de que a água que vai sair da torneira, de alguma forma, vem da árvore e volta para a árvore, de reaproveitamento. Então, isso foi a ideia inicial. E o resto meio que foi acontecendo. Então, pintar as paredes verdes para trazer também o verde de fora para dentro, fazer as cortinas verdes para ter uma volumetria, ter uma mancha, mas não ter uma coisa tão destacada, quer dizer, neutralizar o espaço, para chamar atenção para essa pia central. E existia também essa banheira, que foi da Imperatriz Leopoldino, em Mármore de Carrara, que é uma beleza, assim como o piso também. E também pensando sempre na água e tal, a gente teve a ideia de fazer por que não você poder escolher a água que você vai tomar banho. Quer dizer, se tomar banho fosse a realização de um desejo, que torneira que você abriria? E aí a gente pensou em algumas palavras para serem escolhas da realização desse desejo. Então, tem calma, paciência, empatia, tolerância. E a última torneira é a vacina, que eu acho que é um grande desejo de todo mundo no momento. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.